Olá, queridos alunos do Estratégia Concursos, eu sou a professora Ana Cristina e nesse bloco nós vamos estudar sobre um panorama geral do sistema imunológico. Lembrando que o sistema imunológico é muito mais do que nós vamos ver nesse bloco, mas como eu disse, é um panorama geral, é um resumo do que a gente estuda aí dentro do conteúdo de imunologia. Bem, vamos começar dizendo o seguinte, vamos começar conceituando e dividindo aí o sistema imunológico. Então, quando a gente pensa nos vertebrados especificamente, o sistema imunológico, ele está dividido em um sistema imunológico inato e um outro sistema imunológico adquirido ou adaptativo, tá? Então, o sistema inato, ele é um sistema mais primitivo e o imunológico adaptativo é algo mais refinado, por assim dizer, tá? O sistema adaptativo, ele ainda é subdividido em componente humoral, que são os anticorpos, e o componente celular, representado pelos linfócitos. Por aí, gente, essa divisão que a gente faz do sistema imunológico inato, adaptativo, humoral, celular, essas são definições, são divisões didáticas, porque na prática, o sistema imunológico, ele age em conjunto. Então, os componentes do sistema inato vão interagir com os componentes do sistema adquirido e vice-versa. Sistema celular, sistema imoral, está tudo conectado, é tudo uma coisa só. Então, isso aqui é apenas uma divisão para fins didáticos, para a gente poder estudar. Tanto que vocês vão perceber que no estudo da imunologia, muitas vezes, a gente está num tópico e fala sobre uma coisa que a gente já falou em outro tópico. Por quê? Porque está tudo assim, interconectado mesmo, tá bom? Mas isso daqui é uma divisão didática que a gente faz para estudar imunologia e, inclusive, tem questões que cobram essa divisão didática aqui. Então, dando sequência, o sistema imunológico, de uma forma geral, ele tem aí a capacidade de reconhecer e diferenciar o que é próprio do organismo. Então, essa é uma característica que nós chamamos de auto-reconhecimento e também o que não pertence ao nosso organismo, que vai ser o quê? Os possíveis invasores. Então, o sistema imunológico, ele tem que ter essa capacidade de diferenciar o que é próprio do que é não próprio. O que é próprio é meu, são minhas células, minhas proteínas. O que não é próprio vai ser algo, um invasor para o meu corpo, mesmo que não seja um patógeno, algo que possa causar a doença, mas é algo estranho que entrou no meu corpo. Então, o sistema imunológico tem que ter essa capacidade de diferenciar o que é próprio e o que não é não próprio. Isso é uma característica básica que o nosso sistema imunológico tem que ter para funcionar adequadamente. Um termo que nós usamos muito no estudo da imunologia é antígeno. Então, isso é um conceito que vocês não vão poder esquecer nunca mais. Então, um antígeno é o quê? É uma substância que inicia uma resposta imune e as células envolvidas no reconhecimento de antígenos vão ser os linfócitos. Então, antígeno é toda molécula capaz de estimular uma resposta imune. E nós vamos ter o reconhecimento desses antígenos através dos linfócitos, que são um tipo, uma classe de leucócitos. E uma vez que os linfócitos reconhecem os antígenos, eles vão secretar anticorpos. Anticorpos são o quê? É outro conceito que vocês precisam saber. Então, os anticorpos são proteínas que têm a capacidade de neutralizar micro-organismos causadores de doenças, que a gente chama de patógeno, outro termo importante no estudo da imunologia. Os anticorpos, eles não vão matar diretamente os patógenos. Eles vão identificar os antígenos desses patógenos para poder aí marcar eles como um alvo para destruição por outras células aí do sistema imune, como os fagócitos, por exemplo. Os fagócitos são as células capazes de realizar fagocitose e também células natural killer. Não são fagócitos, mas também são células capazes de destruir patógenos diretamente. Gente, mais uma vez, isso daqui é um panorama geral, tá? Os mecanismos são muito complexos. Essas células aqui que eu estou falando, o linfócito, tem subdivisão, a gente sabe que tem linfócito B, T, anticorpos, tem anticorpos de classes diferentes, mas nós estamos fazendo aqui um panorama geral, tá bom? Só mesmo introduzindo aqui a questão da imunologia. Então, como eu disse, o nosso sistema imunológico tem a resposta humoral e a resposta celular. Então, a resposta humoral é aquela que é mediada por anticorpos, tá? Ela vai acontecer, então, através da interação entre anticorpos e antígenos. Os anticorpos, como eu disse, elas são proteínas muito específicas que são liberadas por uma classe de células imunológicas que são conhecidas como linfócitos B. Então, os linfócitos B, eles produzem anticorpos, tá bom? E antígeno, como eu já disse, eles são aí qualquer coisa, qualquer molécula que seja capaz de provocar geração de anticorpos, ou seja, de estimular o sistema imune. Então, a imunologia, a gente pode dizer que ela se baseia na compreensão das propriedades dessas duas entidades biológicas e na resposta celular a ambas. Então, interação entre anticorpo e antígeno e também resposta celular, como que as células vão agir em conjunto para poder mediar aí essa resposta. E algo muito importante também é a gente saber o que seria imunologia clínica. Bem, quando a gente fala em imunologia clínica, nós estamos nos referindo a parte da imunologia que vai estudar as doenças que são causadas por distúrbios do sistema imunológico, como, por exemplo, falha do sistema imunológico, uma ação aberrante do sistema imunológico, uma proliferação maligna de células do corpo, que seria um câncer, por exemplo, tá? Mas a imunologia clínica, ela não se restringe apenas a distúrbios específicos do sistema imunológico. Ela também envolve doenças de outros sistemas, nas quais vão ocorrer reações imunológicas que vão atuar na fisiopatologia e nas características clínicas. Então, virtualmente, qualquer patologia que a gente tiver no corpo tem uma participação do sistema imunológico. Então, é importante vocês saberem que a imunologia clínica não vai atuar apenas em doenças que são específicas que se originam no sistema imunológico. Não, é algo muito mais amplo, tá? E aí, eu disse, né, que existem distúrbios do sistema imunológico e as doenças que são causadas diretamente por distúrbios do sistema imunológico, elas se enquadram aí em três grandes categorias, tá? Categorias amplas que eu vou falar aqui. Então, essas três categorias seriam as imunodeficiências, as autoimunidades e as hipersensibilidades. Quando a gente fala em imunodeficiências, nós estamos nos referindo a doenças nas quais partes do sistema imunológico falham em fornecer uma resposta adequada. Então, o sistema imunológico, ele não consegue promover aquela resposta que ele deveria e que o corpo precisava. Então, seria uma falha. Por isso que é uma imunodeficiência. Foi uma deficiência do sistema imune, tá? E aí, como exemplo, nós temos a doença granulomatosa crônica e doenças imunológicas aí. Existem imunodeficiências congênitas e adquiridas. Inclusive, a imunodeficiência mais conhecida é uma do tipo adquirida, que é a AIDS, que é uma síndrome que é causada pelo vírus HIV. É um tipo de imunodeficiência. Não é genética, não é congênita, né? Hereditária. Mas é, sim. É um tipo de imunodeficiência adquirida. Temos também a classe das autoimunidades, né? Que seriam o que a gente chama de doenças autoimunes. Aqui, o que vai acontecer? São doenças nas quais o sistema imunológico, ele vai atacar o próprio corpo. Então, eu disse que uma característica importante do sistema imune é saber o que é próprio e o que é não próprio. Por quê? Porque ele tem que atacar o que é não próprio e tem que tolerar o que é próprio. O termo que nós usamos é tolerar mesmo. Então, a gente espera que as células, os nossos anticorpos, enfim, o nosso sistema imune como um todo, ele reconheça o que é do nosso corpo e ele tolere, ou seja, ele não ataque o que é do nosso corpo. E aqui nas autoimunidades é uma falha exatamente nesse mecanismo aí de auto-reconhecimento e auto-tolerância. Então, nas autoimunidades, o sistema imunológico vai atacar células, proteínas, moléculas do nosso próprio corpo, tá? Nós temos aí uma grande variedade de auto-imunidades. As mais conhecidas seriam, por exemplo, o lúpus eritomatoso sistêmico, a artrite reumatoide, a tiroidite de Hashimoto, miastenia grave, são apenas alguns exemplos. Existem aí muitas e muitas doenças auto-imunes. E a terceira classe de distúrbios do sistema imunológico seriam as hipersensibilidades. Então, as hipersensibilidades são distúrbios nos quais o sistema imunológico vai responder inadequadamente a elementos que são inofensivos para o organismo. Então, aqui a gente vai pensar o quê? Em asma, em alergia, por exemplo, alergias principalmente. Então, o que seria alergia? Um alérgino, que é a substância a qual nós temos alergia, ele por si só, ele não é algo que é capaz de nos prejudicar. Aquilo ali entra no nosso organismo, não vai nos fazer mal, não é um patógeno. Mas o sistema imunológico vê que aquilo é estranho e ele não consegue dizer que apesar de ser estranho, ele também é inofensivo. Então, o que ele vai fazer? Ele vai construir uma resposta imunológica exacerbada àquele elemento estranho que entrou no corpo, e aí nós vamos ter a reação alérgica que nós conhecemos. Então, a gente enquadra aí, existem também várias subclassificações de hipersensibilidades, mas o melhor exemplo que a gente tem seria aí os quadros alérgicos, tá? Então, como eu disse aqui, eu dou destaque para a AIDS, que é uma doença muito estudada dentro da imunologia clínica e muito cobrada em um curso. Então, é a doença também mais conhecida que afeta o sistema imunológico. E ela é o quê? Ela é uma imunodeficiência que se caracteriza pela supressão de linfócitos do tipo TCD4, que são os linfócitos auxiliares, ou T-helper, como a gente costuma falar. Além disso, também são afetadas células dendríticas e macrófagos, que são células também muito importantes para a resposta imuna. Dentro da imunologia clínica, nós estudamos também a questão do imunodiagnóstico. Então, o que seria aí, né? Quando a gente fala em imunodiagnóstico, nós usamos aí, nós pensamos em quê? Nós pensamos na especificidade da ligação entre anticorpo e antígeno, tá? Essa especificidade, ela faz com que o anticorpo, ele seja uma excelente ferramenta para a gente poder detectar várias substâncias através de várias técnicas. E os anticorpos que são específicos para algum antígeno-alvo, eles podem, inclusive, ser conjugados com moléculas que são marcadoras, sinalizadoras, que podem ser, por exemplo, radioisótopos, ou uma marcação fluorescente, ou uma enzima que muda de cor, alguma coisa assim, para a gente conseguir detectar esse anticorpo, tá bom? Então, seria basicamente o quê? A gente usa anticorpo para reconhecer antígenos, e esse anticorpo está acoplado a uma molécula sinalizadora. Então, o imunodiagnóstico, ele tem isso como base. Existem várias técnicas diferentes, mas a base de todas as técnicas é basicamente essa daqui, tá? Mas é importante também chamar a atenção que a semelhança entre alguns antígenos pode levar a resultados falso-positivos. E outros erros em testes por anticorpos que reagem de maneira cruzada com antígenos que não possuem correspondência exata também podem ocorrer. Então, por mais que a gente fale que a ligação entre anticorpo e antígeno é específica, pode acontecer, às vezes, de ter dois antígenos muito parecidos, e aí, um anticorpo, você está pesquisando o antígeno A, aí você usa um anticorpo anti-A. Só que o antígeno B é muito parecido, então o anticorpo acaba ligando no antígeno B, liberando aquele sinal, e você acha que você achou o antígeno A, e libera o teste como positivo. Mas, na verdade, isso seria um falso positivo. Isso pode acontecer. A gente chama de reação cruzada, quando isso acontece. Quando existem dois antígenos diferentes, que são diferentes, mas são muito semelhantes, e acabam os dois dando aí, se ligando, o anticorpo se ligando a esses dois. E aí a gente acaba tendo... Lógico que quando a gente está na prática clínica, gente, nós já temos uma noção. Quando a gente está pesquisando um antígeno específico de uma doença, a gente já tem essa noção. Então, olha, pode dar reação cruzada com esse outro antígeno desse outro patógeno. Então, isso são coisas que a gente tem que se atentar na prática, mas é importante que você saiba o que pode acontecer. Apesar de nós falarmos que a ligação entre o antígeno e o anticorpo é específica, existe essa possibilidade aí de ligação cruzada, de uma ligação que não é 100%, mas mesmo assim vai desencadear aquele sinal, seja uma fluorescência, algo nesse sentido, que você vai identificar como se fosse um teste positivo. Também eu quero chamar a atenção para outras áreas de estudo dentro da imunologia. Então, a gente não vai estudar dentro da imunologia só doenças e diagnóstico de doenças, doenças contagiosas, infecciosas, não. Nós também temos que chamar a atenção para a questão da rejeição de transplantes. A imunologia clínica também estuda maneiras de impedir a destruição de aloenxertos pelo sistema imunológico. Então, nós sabemos que indivíduos que recebem algum órgão transplantado, eles correm o risco de rejeitar esse órgão. São feitos testes, obviamente, de compatibilidade, mas uma resposta in vitro é diferente de uma resposta em vivo. Então, de repente, o teste realizado in vitro demonstrou que a compatibilidade era alta, mas quando entra no corpo não é bem assim. Acaba o indivíduo rejeitando. Tanto que indivíduos que recebem transplantes, eles fazem uso de drogas imunossupressoras, exatamente para evitar que o sistema imunológico ataque esse enxerto que o paciente recebeu. Então, a imunologia clínica também atua nessa área aqui, estudando maneiras de impedir que essa rejeição ocorra. Outra área também muito importante dentro do estudo da imunologia clínica seria a questão da imunologia de tumores. Então, o estudo da interação do sistema imunológico com as células cancerígenas pode levar ao desenvolvimento de testes diagnósticos e também imunoterapias capazes de detectar e combater o câncer. Então, nós temos diagnósticos baseados em técnicas imunológicas que são focados exatamente para a prática oncológica. E temos também terapias imunoterapias, que são terapias que usam em componentes, mecanismos do sistema imunológico para poder tratar vários tipos de câncer. Agora vamos falar um pouquinho sobre a composição do sistema imunológico. Nós estamos falando do sistema imunológico de uma forma geral, mas enfim, é importante a gente saber que o sistema de defesa do nosso corpo ele é composto aí por órgãos, sistemas de vasos, como os vasos linfáticos, por exemplo, além de várias células e proteínas, tá bom? As superfícies do nosso corpo, tanto superfície externa quanto interna, incluindo aí pele, membranas mucosas, essas superfícies, elas formam também um tipo de parede protetora que oferecem proteção mecânica mesmo. E elas são aí as primeiras barreiras contra patógenos. Então nós temos órgãos que vão atuar no sistema imunológico, nós temos aí os vasos linfáticos, muito importante para a circulação das células imunológicas, enfim. Temos as próprias células que atuam, que são os leucócitos, os glóbulos brancos, que atuam na defesa do nosso corpo. Proteínas, gente, exemplos vários. De proteínas, mas a gente pode dar destaque aqui para os anticorpos e para as cetocinas, tá? Mas existem várias proteínas que atuam dentro do sistema imunológico. E também não podemos esquecer dessas barreiras protetoras, como a pele e as mucosas. Também são, nós podemos dizer, que também são componentes do sistema imunológico. Vamos começar falando sobre os órgãos do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, ele é composto aí por órgãos que controlam a produção e a maturação de células de defesa, tá? De leucócitos, principalmente os linfócitos aí. Então, nós temos a medula óssea e o timo, que são os chamados órgãos linfóides primários. Então, órgãos linfóides primários, nós temos, como exemplo, medula óssea e timo, tá? O timo, gente, é uma glândula que está situada ali acima do coração, atrás do osso externo. Esses órgãos linfóides primários, eles também são chamados de geradores ou de centrais. E eles atuam na produção e maturação das células de defesa. Já os órgãos linfóides secundários, que a gente também chama de periféricos, eles vão ser os locais onde as células de defesa vão realizar o seu trabalho, né? Por assim dizer, um trabalho, entre aspas. Esses órgãos, entre esses órgãos a gente pode citar, por exemplo, os linfonodos, o baço, as tuncilas palatinas, que são as amígdalas, nós chamamos de amígdalas, e outros tecidos especializados que são encontrados principalmente aí nas mucosas. E a gente cita principalmente aqui a mucosa do intestino, tá? A mucosa do intestino, ela tem uma importância imunológica muito grande, e muita gente não sabe disso. Então, nesses locais, as células de defesa, elas vão ter contato constante com substâncias exógenas, ou seja, substâncias externas, estranhas, não pertencentes ao nosso corpo. E também nesses locais, também vão ter um contato com patógenos, ou seja, elementos mesmo, micro-organismos capazes de causar doenças. Vamos falar agora dos órgãos, dentro dos órgãos linfoides primários, vamos falar sobre a medula óssea. A medula óssea, ela é um tecido esponjoso que está situado dentro dos ossos, é aquilo que muita gente chama de tutano, quando você pega um osso de galinha, parte no meio, tem uma substância gelatinosa ali dentro, esponjosa, aquilo ali é o tutano, aquilo ali é a medula óssea, tá? Então, é na medula óssea que a maioria das células de defesa são produzidas e se multiplicam, e aí, então, as células vão migrar da medula óssea para a corrente sanguínea, e vão atingir os órgãos e os tecidos, onde elas vão aí amadurecer e se especializar, tá? No nascimento, muitos ossos, eles contêm aí a chamada medula óssea vermelha. Então, recém-nascido ali, tem a medula óssea amplamente espalhada por vários ossos do seu corpo, tá? E essa medula óssea, ela vai produzir aí ativamente as células de defesa. Porém, ao longo da vida, à medida que a gente vai envelhecendo, a medula óssea vermelha, ela vai se transformando gradativamente em tecida de pozo, tá? E aí, os adultos, eles têm apenas medula óssea vermelha em alguns ossos, como, por exemplo, as costelas, o osso externo e o osso pélvico. Então, em dívida adulto, os ossos que contêm medula óssea são menos numerosos aí. A medula óssea, ela é menos distribuída do que em uma criança. E aí, dentre os leucócitos, gente, a gente merece a gente destacar o quê? Os linfócitos, tá? Os linfócitos, eles atuam aí na imunidade, imunidade adaptativa, e eles podem ser dos subtipos B ou T. Então, temos linfócito B e linfócito T. Apesar deles serem elementos da imunidade adaptativa, eles também atuam estimulando a imunidade inata. Então, como eu falei, a pessoa da gente estudar separadamente, isso tudo age em conjunto. Não se esqueçam nunca disso. Os linfócitos B, que a gente chama também de timo independente, porque não depende do timo, eles vão ser completamente desenvolvidos na medula óssea. Por isso que eles são timoindependentes. Já os linfócitos T, a gente fala que eles são timodependentes. Por quê? Porque eles migram da medula óssea para o timo, para poder completar o seu processo de desenvolvimento. Então, às vezes, vocês vão encontrar essa nomenclatura, linfócito T timo dependente, linfócito B timo independente. E para você não esquecer, o linfócito T, ele chama T exatamente por causa de timo, T de timo. Então, você não vai esquecer mais que o linfócito T, ele completa seu desenvolvimento no timo. Enquanto o B, ele vai passar da medula, ele já vai ser distribuído para o corpo. Então, estamos falando ainda dos órgãos linfóides primários, e vamos falar do timo. Falamos da medula óssea, vamos falar do timo agora. O timo, ele é um órgão que ele só é totalmente desenvolvido em crianças. A partir da adolescência, ele vai sendo lentamente transformado em tecido adiposo. Esse órgão, ele está situado, como eu falei, atrás do externo, acima do coração. E os linfócitos T, eles vão diferenciar, sofrer sua diferenciação aqui no timo, tá bom? Então, os linfócitos T, eles são células que são responsáveis pela coordenação do sistema imunológico, tanto inato quanto adaptativo. Então, igual eu falei, eles são componentes do sistema adaptativo, mas eles coordenam ações do sistema inato e do sistema adaptativo, tá? Além de exercer outras funções também. Exercem funções diretas, de ataque a patógenos, enfim. Então, os linfócitos T, eles vão, como se diz, entre aspas, aprender no timo quais estruturas na superfície celular são próprias e quais não são próprias. Então, é aqui no timo que os linfócitos T vão adquirir essa capacidade de diferenciar o que é próprio do que é não próprio. Então, as células, elas expressam na sua superfície várias moléculas, tá? Antígenos. E ela pode expressar aqui tanto antígenos próprios, que foram aí sintetizados, como, por exemplo, a proteína, que foi sintetizada aqui dentro da célula, partindo de uma mensagem do DNA, depois transcrita em RNA, traduzida em proteína, e aí, depois expressa aqui na superfície celular, tá? Então, pode ter uma proteína aqui que é própria, mas pode ter uma proteína que é não própria. Então, de repente, essa célula fagocitou um patógeno, degradou ele ali dentro, dentro do lisossomo, e expressou uma molécula desse patógeno aqui na sua superfície. Também pode acontecer, tá? Então, o linfócito, ele vai se ligar nessas proteínas ou outras, não são só proteínas, a maioria das vezes os antígenos são, mas não são só proteínas, podem ser outras moléculas, enfim, os linfócitos, eles vão se ligar nessas moléculas e eles têm que ter a capacidade de reconhecer se aquela molécula é própria ou se ela é não própria, tá? E aí, se for uma molécula não própria, ele deve reagir contra aquilo. Se for uma molécula própria, ele tem que tolerar aquela molécula, tá? Ele não pode atacar porque se esse linfócito reconhece uma molécula própria e ele passar nessa filtragem, como se diz, nessa triagem, a gente vai ter uma doença autoimune. Então, é aqui no timo também que os linfócitos autorreativos, eles acabam sendo eliminados. Então, se algum linfócito vem e reconhece uma proteína, um antígeno próprio, ele é eliminado do pool de linfócitos aqui no timo, tá bom? Então, aqui dentro do timo, né, eles vão entrar em contato e quando eles entram em contato com um elemento não próprio, esses linfócitos T, eles vão se transformar no que nós chamamos de linfócitos T efetores. Isso quer dizer o quê? Que eles são capazes de desencadear e regular diferentes reações de defesa. Agora vamos falar sobre os órgãos linfóides secundários. Bem, o sistema linfático dos linfonodos e os vasos linfáticos, eles são importantes para a troca contínua de substâncias entre o nosso sangue e os tecidos do nosso corpo. Isso nós sabemos. E fluidos saem constantemente do sangue e as células e proteínas de defesa também migram para o tecido circundante. Então, com isso, eu estou querendo dizer o quê? Que fluidos e moléculas vão se espalhando pelo corpo, vão para o sangue, vão para a linfa, vão para os tecidos, enfim, tudo vai se comunicando. Então, a maior parte desse fluido vai ser posteriormente transportada de volta para os vasos sanguíneos e o restante vai ser removido pelo sistema de drenagem dos vasos linfáticos, que forma aí uma rede de vasos com paredes muito finas. Se isso não acontecer, o indivíduo tem edema. Se o líquido ficar ali no tecido, o indivíduo vai ficar demasiado. Então, o sistema linfático atua dessa forma. Os linfonodos, então, que são os primeiros órgãos linfóides secundários, que nós vamos estudar, eles filtram e limpam a linfa em direção aos vasos linfáticos maiores. E aí, por fim, a linfa, ela vai viajar para a veia cava superior, onde ela vai entrar na corrente sanguínea. E aí, vai voltar esse líquido para a corrente sanguínea. Então, dessa forma, os linfonodos, eles funcionam como se fossem uma estação de filtro biológico. Os linfonodos, eles contêm micélulas de defesa que capturam patógenos e ativam produção de anticorpos específicos no sangue. E quando os linfonodos ficam inchados, que costumam ficar inchados, rígidos e às vezes até dolorosos mesmo, isso que a gente chama de íngua, né? Nossa, eu estou com uma íngua. A gente escuta algumas pessoas falando assim. Isso, na verdade, a gente chama de linfonodomegalia. Isso daí pode ser um sinal de uma reação de defesa ativa. com uma infecção ou mais raramente até mesmo uma doença maligna. Então, como o linfonodo ele vai se filtrando aí, essa linfa, né? Quando ele encontra e ele tem essas células imunológicas, então quando ele encontra algum antígeno, invasor, essa resposta imunológica ela se dá ali no linfonodo e é por isso que ele fica inchado e às vezes até dolorido, que é a reação que as pessoas chamam muito de íngua, mas que nós vamos chamar de linfonodo megalia. Agora, o segundo órgão linfóide secundário que nós vamos ver é o baço. Então, o baço ele está localizado aí na porção superior esquerda do abdômen, abaixo do diafragma e ele desempenha aí uma variedade de funções dentro do sistema imune, tá? Nós dizemos que o baço é um órgão que é muito vascularizado. Por quê, gente? porque sempre tem muito sangue fluindo através do seu tecido, tá? E ao mesmo tempo, é um tecido que é muito macio, então é um órgão considerado macio, tá? Então, dessa forma, quando acontecem ferimentos muito graves, como os resultantes aí de acidente automobilístico, o baço, ele é um órgão que pode acabar se rompendo muito facilmente e é porque ele é macio. e aí por ele ser muito vascularizado, ele acaba promovendo aí uma hemorragia muito intensa, tá? Então, algumas vezes o baço ele precisa ser operado para poder conter essa hemorragia e se o sangramento não puder ser interrompido, aí o órgão precisa ser removido. E apesar do baço ser importante, realizar várias funções, como eu disse, a sua remoção não é algo tão grave assim, porque quando o baço ele é removido, outros órgãos de defesa conseguem assumir a maioria das suas funções. No feto, o baço ele produz principalmente as células sanguíneas e as células de defesa, tá? Então, o baço está na vida infuterina, ele atua na hematopoese, na produção dos elementos figurados do sangue. porém, após o nascimento, esse órgão ele vai ser responsável principalmente pela remoção de células sanguíneas e por funções imunológicas também. Então, quando eu falo remoções de células sanguíneas, seria pensar, por exemplo, nas hemácias ou eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos, que tem um tempo de vida aproximado de 120 dias, quando chega o final da vida delas, elas vão para o baço para ser recicladas, tá? Mas o que nos interessa aqui são as funções imunológicas do baço. E aí, a gente pode citar o armazenamento de diferentes células imunológicas que são liberadas no sangue para chegar aos órgãos quando necessário. Então, temos os macrófagos, tá? que podem atacar substâncias não próprias e os patógenos diretamente. Temos os linfócitos também, os linfócitos T que inspecionam a superfície das células e ajudam no controle da defesa e também podem destruir diretamente células que foram reconhecidas como não próprias ou como patógenos. E os linfócitos B que produzem anticorpos quanto necessário. Então, tudo isso daqui são células que a gente pode encontrar no baço, tá? Além disso, o baço ele vai ser responsável pela reciclagem de hemácias ou eritrócitos como eu já disse e também pelo armazenamento e reciclagem de plaquetas trombócitos. Então, atenção, armazenamento e reciclagem, tá? Então, não é só reciclagem, muitas plaquetas também ficam armazenadas no baço. Outros órgãos linfóides secundários são as amígdalas ou tonsilas palatinas, tá? E também tem aí sua participação no sistema imune. Então, devido à posição especial na garganta e no palato, as células de defesa aqui das amígdalas, elas entram em contato com patógenos muito facilmente, tá? E elas podem ativar o sistema imunológico imediatamente, assim que elas entram em contato com esses patógenos. O tecido das amígdalas é composto principalmente por linfócitos, E, além das tonsilas palatinas que nós temos aí no lado direito e esquerdo, que a gente chama apenas de tonsilas ou de amígdalas, tem também as adenoides que ficam acima do céu da garganta. Temos também a tonsila lingual ou a amígdala lingual que fica na base da língua e temos também mais tecido linfático nas laterais da garganta. Então, nós temos uma grande abundância de tecido linfóide na região aqui da boca e da garganta, exatamente porque é uma região através da qual muitos patógenos entram pelo nosso corpo. Então, esses tecidos eles conseguem reconhecer e ativar o sistema imunológico se for necessário. Então, inclusive esse tecido linfóide, esse tecido linfático que fica nas laterais da garganta, ele pode até assumir a função da adenoide quando elas foram removidas, porque tem gente que tem que remover, né? Então, esse outro tecido que fica nas laterais da garganta também consegue assumir a função. Então, essa abundância de tecido que a gente tem aqui na região da boca e da garganta é muito útil e desempenha uma função indispensável para a nossa defesa imunológica. Também quero chamar atenção para o tecido linfático associado ao intestino e outras membranas mucosas do corpo. Como eu tinha mencionado anteriormente, o intestino desempenha um papel fundamental na defesa do corpo contra patógenos. Então, muita gente nem imagina, acha que o intestino apenas atua absorção de nutrientes, de água. Não. O intestino é fundamental para o nosso sistema imunológico. Para vocês terem uma ideia, mais de metade de todas as células que produzem anticorpos estão encontradas na parede intestinal. Principalmente na última porção do intestino delgado e no apêndice. Então, essas células elas reconhecem patógenos e outras substâncias não próprias, marcam e destroem. Elas também armazenam informações sobre essas substâncias não próprias para poder reagir mais rapidamente no próximo contato, que é o que a gente chama de memória imunológica. O intestino grosso, ele também contém as bactérias residentes que a gente chama muitas vezes de flora intestinal. Essas bactérias do intestino grosso, elas dificultam que outros patógenos se estabeleçam e entrem no corpo. Então, nós temos aí as bactérias que colonizam o nosso intestino. Então, quando chega um patógeno e quer se instalar ali, como já tem as bactérias residentes em grande quantidade, elas não deixam esse outro patógeno se instalar. Então, são bactérias que nos protegem de infecções. E o sistema imunológico do intestino, ele tolera as bactérias da flora intestinal. Então, apesar dela serem bactérias, serem outros organismos vivos, o intestino tem essa capacidade de tolerar essas bactérias e elas são muito úteis para nós. Podemos dizer que seria uma reação de simbiose. As bactérias têm um ambiente para viver o alimento e nós nos beneficiamos pela proteção que elas nos conferem em relação à invasão de patógenos, de bactérias que seriam patogênicas. outras partes do corpo que podem servir e comporta de entrada para patógenos também contém tecido linfóide nas membranas mucosas e esse tecido ele é chamado de tecido linfóide associado à mucosa que é o malte. A gente abrevia assim porque viria do inglês que seria mucosa associated linfóide tissue então todas as siglas de imunologia elas sempre são assim em inglês os patógenos eles podem entrar no corpo através das vias aéreas ou do trato urinário por exemplo então o tecido linfóide ele pode ser encontrado nos brônquios e também nas mucosas do nariz na bexiga urinária na vagina com células de defesa diretamente abaixo da membrana mucosa e então temos a membrana mucosa logo abaixo está as células de defesa só esperando algum patógeno para poder reagir e aí essas células que estão logo abaixo da mucosa elas conseguem impedir a adesão de bactérias e vírus então esse seria aí o malte o tecido linfóide associado à mucosa e para poder fechar esse nosso bloco aqui de apanhado geral de imunologia eu trago essa figura que é extraída do livro do Abbas que é uma das maiores referências que nós temos de imunologia e ele traz aqui um resumão dos componentes do sistema linfóide então ela está mostrando essa figura a legenda dela diz que ela está mostrando a maturação dos linfócitos que é o que a gente estudou então os linfócitos eles se desenvolvem a partir de células tronco na medula óssea como eu disse para vocês e elas vão amadurecer nos órgãos linfóides geradores que são medula óssea e no tímio para os linfócitos B e T respectivamente então os B totalmente na medula óssea o tímio vai terminar o T vai terminar de amadurecer no tímio então essas células circulam através do sangue aos órgãos linfóides secundários que são os linfonodos baço e tecidos linfóides regionais como os tecidos linfóides associados à mucosa e aí os linfócitos T completamente maduros eles vão deixar o tímio mas os linfócitos B e maturo eles deixam a medula óssea e completam o seu amadurecimento nos órgãos linfóides secundários e aí os linfócitos e maturos eles podem responder os antígenos estranhos nesses tecidos linfóides secundários ou retornar pela drenagem linfática ao sangue e recircular através de outros órgãos linfóides secundários então é o que a figura está mostrando então aqui nós temos um osso com a medula óssea dentro um precursor linfóide comum que vai se diferenciar aí em linhagem de linfócito B ou linhagem de linfócito T então o linfócito B ele fica aqui continua na medula o linfócito T ele vai para o timo e aí os linfócitos B eles saem ainda em maturos da medula óssea passam aqui pelo sangue pela linfa e aí ele vai amadurecer quando ele tiver contato com os antígenos e aí ele vai recircular e vai passar aí também pelos órgãos linfóides secundários linfonodo baço enfim e já os linfócitos T imaturos também vão para o passar pelo sangue linfa até chegar ali nos órgãos linfóides secundários para poder ter interação aí com os antígenos passar por aquela seleção né e terminar o seu processo maturativo nesse bloco nesse bloco nós estudamos sobre o sistema imunológico como eu disse anteriormente no início esse bloco foi voltado mais para o apanhado geral sobre o sistema imunológico tudo que nós estudamos aqui pode ser estudado de forma muito mais aprofundada tá mas apenas para contextualizar para trazer essa visão geral do sistema imunológico para vocês espero que tenha ficado claro e a gente se vê em um próximo bloco e a gente se vê